Opa, meu nome é Guilherme Weber Angliolo, tenho 17 anos e estou aqui participando do projeto Aprendiz da Copa, da Rádio Gazeta. E bom, eu não me garanto muito com a bola nos pés, mas ainda assim o futebol sempre me cativou. Então por isso eu sempre fui assistindo os jogos, acompanhando mais, pesquisando sobre o futebol de outras épocas, outros países. E por isso eu resolvi me inscrever aqui no projeto, que eu acredito que seja uma ótima oportunidade para que eu possa finalmente entrar nesse mercado do jornalismo esportivo e quem sabe seguir uma carreira ali.